Avalanche airdrops Olá pessoal bem vindo a mais este vídeo aqui um vídeo muito rápido vídeo aqui no dia 25 dia de Natal só para vos mostrar que Avalanche está a oferecer um aqui no airdrop um token da chave portanto a todas as pessoas que participaram então vamos lá por aqui a tradução portanto se você já participou de um Avalanche e de O tem direito a um feriado especial obrigado agradecemos todo o seu apoio se você teve o seu endereço desativado em algum momento felizmente você não está qualificado é vamos então ver aqui clicamos aqui e então como podem ver 12 dólares e 45 é um chave reivindicando ficamos em reivindicar lá ver aqui se tem fundos suficientes e já podemos ver que já está aqui a reivindicar então um chave que eu vou fazer o que eu vou enviar para o tag então como tu a ver reivindicado com sucesso que aí saímos daqui voltamos aqui atrás para vocês entrar aqui tem que ser aqui nos airdrops vocês podem sempre vir cá ver se se tem aqui airdrops nós olhem aqui tem aqui mais 67.48 clicamos alugar e pagamos aqui uma taxa às vezes a taxa estiver muito alta clicamos editar tanto aqui vou por por exemplo 14 o que vamos guardar ainda não dá vamos aqui e pronto consegui então reivindicar também aqui da da império empires ok tanto já foi então para salvar a minha carteira e pronto só foi isto vídeo para vocês poderem ver que podemos então ver cá avalanches que sempre nos oferece algo a mais se for cá então a implantação de staking vemos que eu tenho aqui onde é que está lá e podemos ver que eu ganhei então um chave gratuitamente vamos lá aqui olhem aqui um chave a 13 dólares cai máximo depositar depositar não tem talvez é aqui o lá aqui editar pode e pronto só foi este vídeo depois é só realmente acionar aqui como estão a ver tem 228 para o próximo vídeo e pronto não se esqueçam de subscrever o canal para dar um like e partilhar e não se esqueçam sempre vão sempre aqui aos airdrops pode ter vocês terem aqui sempre uma uma surpresa ok vejam lá sempre estes que eu participei sempre ganhei mas qualquer coisa se eu for aqui a carteira podemos ver então que o toque já está cá os 67 do airdrop e um chave ok pessoal bom Natal Feliz Ano Novo tudo bom e obrigado por vocês serem inscritos fui o que vocês terem o que vocês terem aqui todos os seus amigos e ainda não podem ver com a gente que vai e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL